Fui sempre aquilo que sou, sou sempre aquilo que fui, porque a vida não dilui o que a mãe terra gerou. Sou o brasedo que ficou e aceso permaneceu, sou o gaúcho que cresceu junto aos fortinhos de combate, e já estava tomando o mate quando a pátria amanheceu. Um artista de mão cheia, pai xileno, mãe argentina. Ele é da América Latina e não foge da peleia, sua arte não se enleia, traduz a voz dos aflitos com sentimento. Benditos, neste meu rio grande em flor, Daniel Torres, cantador da terra, nasceram gritos. Mataram meus infinitos, Gritos e me expulsaram dos campos, da terra nasceram gritos, dos gritos brotaram cantos. Ibi fez canto de tropeiros e herbateiros, rasgando sulcos com arado e zaraguá, nas alpargatas dos quileiros e ximeiros, ande as leguas de corrientes e a ceguá. Nas alpargatas dos quileiros e ximeiros, ande as leguas de corrientes e a ceguá. Escrevime de ser dono testamento, eu canto rio, eu canto sol, eu canto vento, eu tenho verso, eu tenho patria, eu tenho glória, eu só não tenho terra própria porque é história. Escrevime de ser dono testamento, eu canto rio, eu canto sol, eu canto vento, eu tenho verso, eu tenho patria, eu tenho glória, eu só não tenho terra própria porque é história. Que eu escrevime de ser dono testamento Obrigado.